Então vamos começar nossa aula de semiologia em clínica médica e hoje 12 do 8 e o nosso tema vai ser comunicação médico-paciente. Isso é um tema importantíssimo porque a consulta médica é a principal atividade do médico. Para vocês terem ideia, um clínico realiza aí no período de 30 a 40 anos de atividade, em torno de 100 a 150 mil consultas. Ou seja, é muito atendimento que a gente faz aí durante a nossa vida. E é na consulta médica que o médico se relaciona com o paciente. Então nós temos que ter uma consulta médica com qualidade. E a qualidade da consulta médica é o que vai definir o sucesso do diagnóstico, do tratamento e também o prestígio do profissional. Se na nossa consulta a gente está lá pensando nos problemas de casa, pensando em coisas para resolver ou pensando já no quanto paciente tem lá fora aguardando, a gente não consegue se concentrar e fazer uma consulta realmente com presença e que leve ao sucesso diagnóstico. A gente acaba fazendo o mais do mesmo e não é isso que a população precisa. Eles precisam realmente de um médico que faça a diferença na vida deles. Aqui uma imagem que eu acho bastante simbólica. Diz aqui, tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão as que curarão tuas doenças. Uma frase do Hipócrates com uma imagem de um médico físico examinando uma criança, fazendo aqui a palpação do fígado, mostrando a importância da consulta. A consulta é dividida em algumas partes. Ela tem a anamnese, a entrevista, o exame físico e a conclusão. Na conclusão, o fechamento da consulta é quando nós temos aí o diálogo final com o paciente. Quando a gente vai fazer o nosso plano terapêutico e vai tentar traçar algo que seja viável para o paciente e que atenda as necessidades do problema de saúde dele. Então, essas três partes são igualmente importantes. Esse quadro aqui também mostra bastante, acho bastante simbólico, chama o médico e aí a angústia do médico perante uma pessoa doente, uma criança, aqui no caso também doente, possivelmente fazendo aqui o seu raciocínio clínico no momento. Eu acho isso muito bonito, porque muitas vezes a gente fica angustiado ali tentando resolver o problema do paciente. Ou seja, aquilo que eu entendo como medicina, aquilo que eu entendo como doença, influencia a forma de conduzir a consulta. Tem pessoas que pensam na doença somente como algum desarranjo biológico e vai tentar levar uma consulta muito mecânica. Tem outros que vão pensar muito na parte emocional do paciente e de repente acabam esquecendo a parte biológica, química, mecânica da situação. Então, a gente tem que ter um conceito de que a medicina é a união de todos esses conceitos, da parte física, parte biológica, da parte emocional, da parte espiritual, tudo que envolve o paciente. O modelo biomédico é o modelo que acaba focando somente na doença e no modelo de atenção médica centrada no paciente, o foco é a pessoa doente e leva em conta os aspectos biológicos, psíquicos, sociais e espirituais. Então, nós temos que nos atentar a isso, tentar seguir o modelo de atenção médica centrado no paciente e ter como foco a pessoa doente e levar em conta todos esses aspectos biológicos, psíquicos, sociais e espirituais da pessoa. Não ficar somente na questão da parte biomédica, porque o paciente é bem mais do que isso. Aqui uma ideia em um formato que mostra que o homem é global. Ele tem a sua porção psíquica, sua porção física ou orgânica e sua porção social. Para alguns autores a porção social aqui seria emocional, para outros também a questão psíquica seria espiritual. É importante que a gente tenha um equilíbrio biopsicossocial. É algo que a gente tem que ter em mente na hora de seguir a nossa consulta. aqui mostra como esses componentes acabam se entrelaçando. Componente biológico, componente psicológico, componente social e familiar e componente espiritual. Nós já tive, por exemplo, situação em que a paciente não tomava os antirretrovirais adequadamente. Era recomendado que se tomasse o antirretroviral com algum alimento e eu lembro que eu já ia dando uma bronca nela de por que que não toma antirretroviral. Dessa forma a infecção pelo HIV vai avançar e a imunidade dela iria piorar. E aí ela me fala que não toma porque ela não tinha comida para tomar junto com o antirretroviral. Como que ela ia tomar antirretroviral se não tinha um alimento para tomar junto? Realmente a gente tem que saber considerar essas questões. Já dei uma mancada também de uma paciente entrar de óculos de sol na consulta e eu achar que aquilo era um desrespeito. E ela falando que sofria de uma deficiência de fabricação de pigmento, de melanina e por isso ela tinha que usar óculos escuros porque ela tinha lesão de retina por conta disso. Então assim, a gente tem que... Com o tempo a gente vai aprendendo a considerar todas essas questões. Aqui um outro slide que mostra mais ou menos semelhante essa questão da abordagem com múltiplos focos. A abordagem biológica que é a questão física, a abordagem psicológica que é a parte mental do paciente, a social, que é como o paciente se relaciona com as demais pessoas e com o ambiente e a espiritual que está relacionada com a fé da pessoa. Nós não podemos, por mais técnicos que nós sejamos, não podemos deixar de lado aquilo que a pessoa acredita, aquilo que ela tem fé. Às vezes a gente está perante de um diagnóstico mais pesado, por exemplo, um diagnóstico de um câncer e a pessoa tem uma fé muito grande de que ela vai resolver a questão do câncer somente pela fé e a gente não pode desprezar isso. É a crença dela e de fato a crença pode ajudar em muito. Uma outra situação que a gente vê com uma certa regularidade, o paciente não quer tomar o antirretroviral contra a infecção pelo HIV porque ele acredita que somente pela fé que ele tem ele vai se curar do HIV e não precisa tomar o remédio. O que é a minha conversa nesse momento? Fala, olha, também acredito, também tenho fé, mas vamos acreditar que Deus vai te dar uma força para conseguir tomar essas medicações e vai dar sabedoria para que a gente cada vez mais corra atrás da cura. Então, assim, saber respeitar e até usar a favor do tratamento a questão espiritual do paciente. A definição de doença, o termo original de Ziz, significa uma anormalidade do corpo, um processo patológico que determina o surgimento de sinais, que são os sintomas. Então, as anormalidades do corpo levam ao surgimento dos sinais. Já a enfermidade, que vem o original, o illness, significa a experiência de descontinuidade do bem-estar do indivíduo. Então, são duas situações diferentes. A doença é a normalidade do corpo levando a um processo patológico determinando o surgimento desses sinais. E a enfermidade é a experiência do indivíduo que está passando por uma descontinuidade do bem-estar. E o médico deve procurar a cura da enfermidade e não apenas tratar a doença. Então, o nosso objetivo final não é somente curar doença, e sim curar a enfermidade e ver o indivíduo satisfeito e mais feliz, mais realizado por ter resolvido um problema que estava incomodando e levando a sofrimento na vida dele. Nessa imagem, a gente vê uma pessoa nitidamente em sofrimento. A nossa missão é aliviar sofrimento. Então, portanto, tratar indivíduos com enfermidades, tratar enfermidades e não somente curar doenças. Para ser um bom médico e fazer uma boa consulta, a gente precisa de algumas habilidades. Primeiro, saber comunicar o conteúdo da consulta. Às vezes, a pessoa é um excelente médico, foi um excelente aluno, só tirou 9, 10 a faculdade toda, nunca pegou nenhuma DP, nenhum exame, mas não tem uma capacidade legal de comunicar o que ele precisa durante a consulta. E, às vezes, outros alunos que tinham um desempenho não tão exuberante assim, mas que têm uma capacidade de sentir o que o outro está sentindo, e têm uma capacidade de comunicar bem, acabam se tornando excelentes médicos. Então, portanto, não é só o conhecimento técnico que vai levar a pessoa a ser um bom médico, e sim a capacidade de ter a percepção do sentimento do outro, dos medos do outro, e a capacidade de saber comunicar tudo isso adequadamente e comunicar todo o conteúdo que ele precisa passar na consulta. Ele precisa saber desempenhar todas as tarefas da consulta, daquelas três etapas, e perceber os pensamentos e sentimentos envolvidos. Por exemplo, identificar num paciente que ele está com medo de morrer, que ele tem medo de ter câncer, pois um parente morreu dessa doença, um determinado trauma, questões inerentes a relacionamentos, relacionamento abusivo, por exemplo, e perceber a linguagem não verbal do paciente. Tudo isso aqui a gente vai adquirindo com o tempo. Por exemplo, estou com um paciente internado agora, ele tem 45 anos, tem diabetes desde os 30 anos, e como consequência do diabético, desenvolveu uma neuropatia diabética e deficiência de circulação de extremidades. Me procurou porque passou com um cirurgião vascular, e o cirurgião vascular viu lá que ele tinha um ferimento, chamado pé diabético, mas teve uma conduta, vamos dizer assim, razoável, não percebeu a gravidade da coisa, e aí ele acabou me procurando. Ele não chegou a falar, mas quando eu falei que precisaria de uma limpeza cirúrgica, ele perguntou várias vezes, mas é só uma limpeza? É só uma limpeza? Aí eu perguntei, você está com medo de perder o pé? Você acha que vai passar por uma amputação? Quando ele me perguntou ali duas vezes se era só uma limpeza, percebi que o problema era o medo de ter que amputar o pé. E de fato foi, foi no mesmo dia e acabou sendo só uma limpeza. Mães que chegam com crianças, por exemplo, com linfonodo megalia, é uma doença, são doenças normalmente muito simples, que levam ao surgimento de linfonodo megalia, mas o medo da mãe é que a criança esteja com uma doença neoplássica, o medo é a leucemia, linfoma ou qualquer outro tipo de câncer. Então, a gente tem que perceber isso e falar, olha, a senhora está com medo que seja uma leucemia, um câncer, um linfoma, mas eu estou pedindo exames para descartar isso, pode ficar tranquila. Então, a gente tem que perceber. E às vezes a pessoa fica dando toques que ela está passando por um relacionamento abusivo, por alguma dificuldade, ela quer fazer um exame anti-HIV, um exame de outras DSTs, e no momento ela não deixa totalmente claro o porquê. Mas aí, quando a gente vai percebendo a linguagem não verbal, vai percebendo o sentimento do paciente, a gente vê que ele está passando por alguma dificuldade pessoal mais importante. Falando tecnicamente, existe esse guia de Cambridge, que fala o seguinte, iniciando a sessão da consulta, nós devemos, primeiro, estabelecer um contato inicial, cumprimentar o paciente e perguntar o seu nome. Quantas vezes a gente já não viu o médico perguntando o nome do paciente na hora de fazer a receita? A gente tem que saber quem é o paciente já desde o início. Falar, ah, mas é que você não atende mais pronto-socorro. Não atendo mais agora, mas já atendi por 12 anos. Então, assim, quem atende pronto-socorro sabe que é uma correria, que é uma vida difícil. Mas tem que chegar, se apresentar, perguntar o nome do paciente, apresente-se e anuncie o objetivo e a natureza da consulta, obtenha consentimento caso necessário. Vamos supor que você precisa fazer um exame ginecológico ou o paciente está com uma queixa de sangramento retal. Ele precisa deixar você examinar. Não é assim, ah, ele está aqui, tem que deixar eu fazer. Não, se ele não quiser, a gente não tem o direito de invadir o corpo do paciente. Então, a gente vai explicar o porquê da nossa consulta e o que nós vamos fazer e se podemos fazer. Então, isso aqui é muito importante. E esse número 3 aqui é fundamental. Demonstrar respeito e interesse. Deixar o paciente confortável. Porque se o paciente não fica confortável, não adianta que ele não vai te passar as informações que você precisa. Ele não vai falar para você com segurança e na sequência que a gente precisa, os sintomas que ele apresenta. Ele tem que se sentir confortável. Então, normalmente, os primeiros minutos na minha consulta são minutos, assim, para criar vínculo. É bate-papo, né? No meu prontuário tem a parte que a secretária preenche lá na recepção que tem a profissão, data de nascimento, a naturalidade, o estado civil. Então, por exemplo, o paciente entra, vejo lá que ele vai fazer aniversário daqui a uma semana. Ela já fala, opa, está chegando aniversário, e aí, como que está? Ah, você é de, no meu caso, você é de Marília mesmo? Como que veio parar aqui? E vai batendo um papo, como desinteressadamente. E isso vai fazendo ele se sentir à vontade para ele começar a falar sobre a doença. Se ele entrar e eu já começar a falar, e aí, o que aconteceu? Por que você veio aqui? Isso faz o paciente não se sentir tão à vontade e faz com que você não consiga todas as informações que precise e talvez ele acabe até procurando outro médico para ajudar nas questões dele. Aí, a segunda parte é identificando as razões para a consulta. Então, identifique os problemas, os motivos ou as questões que o paciente apresenta. Use questões abertas, tipo, qual é o problema que o traz à consulta? Quais motivos que o traz à consulta? O que está acontecendo com o senhor? E não assim, o que você tem? Por que você veio aqui? Ou você veio aqui por causa da dor de cabeça, né? Você, nessa época de coronavírus, a secretária já falou alguma coisa que era suspeita de coronavírus, falou assim, ah, você está com uma suspeita de covid, né? De repente, ele está com outro problema. E você já vai inibir, cortar a boa parte da anamnese fazendo essas induções à resposta. Então, tenho que deixar o cara à vontade, identificar os problemas aí com perguntas amplas que deixam o paciente falar com tranquilidade. A outra situação é ouvir atentamente a declaração inicial do paciente, sem interrompê-lo ou dirigí-lo. Às vezes, a gente já está com pressa, está para a caixinha de ficha lá, está cheia para atender, ou se está no consultório, já está dando a hora de você acabar, você já está cansado, com sono, com fome, aí você quer dar uma apressada nas coisas. E vou falar com toda sinceridade, isso sempre dá errado. Deixa o paciente falar. Eu tive um professor que falava assim, deixa o paciente falar que ele vai te contar o diagnóstico. Então, é bem isso. Vamos deixar o paciente falar sem ficar interrompendo ou dirigindo o que ele vai falar. Ah, mas o cara é muito prolixo, ele dá voltas e vai, vai e não fala. Tudo bem, chegou num momento em que a conversa não está sendo mais produtiva, aí sim a gente pode direcionar para uma situação específica. Confirme os problemas principais e estimule a revelação de outros. Depois que ele falou, por exemplo, que está sentindo dor de cabeça e cansaço, eu confirmo. Ah, então o senhor está sentindo dor de cabeça e cansaço. Ou eu falo, ah, então está tendo dor de cabeça e cansaço, desde quando mesmo? Então, eu tenho que considerar o que o paciente precisa para poder dar seguimento na minha entrevista. Algumas situações nessa entrevista inicial, a gente vê muito, por exemplo, em paciente que já está internado. Fala assim, por que o senhor está lá internado para tratar uma pneumonia? Por exemplo, é o que está no prontuário. Aí você pergunta, por que o senhor precisou vir até o hospital? O paciente fala, ah, por causa da pneumonia. E aí você continua, tá, eu sei, mas o que o senhor estava sentindo? Ah, então, o médico lá do pronto-socorro fez um raio-x e me disse que era para eu internar para tratar a pneumonia. Mas ele ainda não falou o sintoma. A gente tem que explorar até chegar no sintoma. Mas o senhor veio aqui por qual motivo? O paciente mais difícil, às vezes, vai falar, ah, eu vim porque não estava bem. Aí eu que fiz uma brincadeira, né? Mas o senhor veio por causa da espectoração e falou, não, vim de condução mesmo. Peguei o Uber. Não fique atendendo o celular ou olhando as notificações, morrendo de vontade de abrir o WhatsApp ou o Instagram. Tem gente que fica ali com o celular na perna, embaixo da mesa. Louco para fazer isso. O paciente percebe. O paciente percebe até quando chega uma mensagem no celular dele e a gente instintivamente bate o olho no celular dele. Você vê que ele pega e já bota o celular no bolso. Eles ficam de olho no que a gente está fazendo. Então, aqui, não fique mexendo no celular por baixo da mesa. Não fique olhando no relógio. É uma outra situação que eu vejo, às vezes, em estágio, é bastante comum. Você está lá dando aula e o cara está o tempo todo olhando no relógio, isso na frente do paciente. Não permita a interrupção da consulta. A secretária já está avisada que começou a consulta não é para bater na porta. A gente tem um sistema de comunicação interna, um chat da clínica. Não é para ficar mandando mensagem, não é para ficar tirando a concentração. Então, não permita que interrompem a consulta porque isso corta o seu raciocínio e corta o raciocínio do paciente, o que ele estava falando. Preze pelo silêncio. Tem algumas situações, dificuldades difíceis de fugir, mas que a gente tem que tentar evitar. Por exemplo, está tendo uma reforma lá no ambiente onde trabalha, procura uma sala que o barulho da reforma não atrapalhe tanto. Está tendo trânsito, tem uma escola do lado, realmente incomoda bastante. Não corte as respostas do paciente. Você perguntou para o paciente o que ele está sentindo, ele está dizendo o que está sentindo, ele está dizendo o que está sentindo e você já está cortando as respostas. Então, assim, não podemos... Opa, saiu... Está normal aí? Não podemos ficar cortando as respostas. Por exemplo, ele... Ah, eu comecei com febre faz uma semana. Aí eu fui no médico lá na UPA, o médico passou para mim de pirona e paracetamol. Aí eu fui no outro médico, aí você já quer apressar e fala, não, mas me conta aí, por que o senhor chegou aqui? O que estava acontecendo? Então, não cortar as respostas. Deixa ele falar. Vamos voltar aqui para o slide. E também não induzir as respostas. Isso é uma outra situação bastante comum, ficar induzindo resposta. Fala assim, ah, você tem febre, né? Você tem dor de cabeça, né? Ou, ah, não, não tem dor de cabeça. Não, o senhor tem dor de cabeça? Às vezes eu estou torcendo para que aquele diagnóstico seja uma sinusite, por exemplo. Então, eu vou falar, ah, o senhor tem dor de cabeça e tem febre, né? Não sei, deixa ele falar. Muitas vezes eu vou induzir, ele vai acabar respondendo coisa que não é. Ele fala, ah, se o médico está falando é porque deve ser para eu ter, né? Então, vamos tomar cuidado com essa questão de induzir respostas. Não demonstre irritabilidade, pressa ou desinteresse. O paciente está ali, ele é a pessoa mais importante. Por mais que você tenha um problema para resolver, o hospital está te ligando, se você tem alguma coisa importante a resolver, se não dá para aguardar, então peça para desmarcar a consulta e vai fazer o que você tem que fazer. Se o paciente está ali, ele está esperando o máximo de você. Então, você não vai ficar irritado, você não vai ficar com pressa e nem demonstrar desinteresse na história dele. que você tenha interesse na história dele. Professor, desculpe interromper, mas eu acho que os slides sumiram. Sumiu? Ai, meu Deus. Espera aí, vamos lá. Voltou? Aí, agora voltou. Tá. Que bom. Obrigada. Eu que agradeço. A gente estava aqui, né? Na hora que sumiu. Então, só voltando aqui, não fique atendendo o celular ou olhando as notificações, morrendo de vontade aqui de abrir o WhatsApp, o Instagram. Não fique mexendo no celular por baixo da mesa, não fique olhando no relógio, não permita interrupções durante a consulta, preze pelo silêncio. Tem a questão aí que a gente não consegue interferir muito, né? Por exemplo, dificuldade, algumas dificuldades como reforma, trânsito. Isso pode realmente atrapalhar, mas eu tento lá no meu ambiente, uma sala onde tem essas situações, interfiram ou menos. Não cortar a resposta do paciente, deixa ele continuar falando, você perguntou e deixa ele responder. É tipo casamento, sim. Casamento, a mulher pergunta, você começa a responder, antes de você terminar de responder, ela já está com outra pergunta, antes de você chegar no meio da resposta. Então, não faça isso com os pacientes. E não induzir resposta, né? Deixa ele falar. Não demonstrar irritabilidade, pressa ou desinteresse. Coloquei aqui de uma forma meio brincando, mas não faça cara de paisagem, nem finja demência, né? Ou seja, tem que valorizar o que ele está falando ali. Tudo bem que tem hora que cansa a consulta, tem paciente, por exemplo, tem paciente com quadros psiquiátricos que fazem a consulta ficar desinteressante. E eu já tive situação que o paciente falou assim, você está prestando atenção, você está ouvindo o que eu estou falando? Porque às vezes é inevitável, a gente acaba distraindo de tanta volta, tanto rodeio que o cara está tendo, sobretudo os pacientes psiquiátricos. não demonstre espanto às questões ou respostas do paciente. Por exemplo, eu já tive uma situação de uma moça muito humilde com HIV em que perguntando sobre hábitos sexuais, ela estava espantada de por que ela pegou HIV, porque ela falava que fazia só sexo anal. Mas como fazer sexo anal pega? Eu achava que era só sexo normal que passava HIV. Eu não posso nesse momento demonstrar assim, nossa, mas que desconhecimento, né? Não posso ficar espantado. Já tive uma situação também que um paciente estava passando pela sala de teste rápido, passa lá com a enfermeira, com o assistente social, e aí o profissional que estava fazendo a entrevista para fazer o teste rápido perguntou quantos parceiros ele tinha tido no último ano. É uma pergunta habitual. E aí ele falou assim, depende, homem ou mulher. E aí a enfermeira chegou espantada na minha sala. Falou, nossa, ele falou que saiu, sei lá, com 30 homens e 20 mulheres no último mês aí. Ué, naturalmente, isso faz parte da vida do paciente. Não posso ficar espantado. Eu me lembro ainda da época da faculdade, quando a gente fazia as anamneses em dupla, assim como vocês, um paciente falou que a irmã dela tinha morrido por HIV. E aí o colega que estava fazendo a anamnese comigo fez aquela reação assim, meu Deus, HIV! Então, assim, não demonstre espanto as questões ou respostas do paciente. Não permita que o acompanhante interfira demais no diálogo. Às vezes, o acompanhante acaba trazendo alguma informação valiosa mais para a gente que o paciente não fala. Mas tem um acompanhante que ele quer dominar tudo, ele quer contar tudo, mas no ver dele, não na avaliação do paciente. E eu normalmente pergunto, por exemplo, pergunto de febre. Ah, como que é a febre? Ela já fica falando, ah, a febre começou semana passada, aí aconteceu isso, aí essa semana teve tal e tal dia, teve febre, chegou a 38. Eu falo assim, não, eu gostaria que a, vamos supor, a paciente é a mãe da acompanhante. Eu falo, não, eu gostaria que a sua mãe respondesse. Até mesmo para a gente ver a percepção do paciente em relação à doença e ver o que ele sente realmente. Às vezes o acompanhante está exagerando no sintoma ou está omitindo o sintoma. Então, é importante ter a presença do acompanhante, mas não deixar o acompanhante dominar a consulta. Ah, uma outra situação. Hoje em dia, em todo local, a gente tem prontuário eletrônico, né? Então, assim, não ficar com os olhos grudados no computador. Olho grudado no computador é só aqui, na hora que eu estou dando aula para vocês, dessa forma online. Com o paciente, eu tenho meu computador que fica a tela de lado, que ao lado fica a tela. Eu uso um teclado desses aqui, sem fio, porque a hora que o paciente chega e vai contar a história, eu pego o teclado, tiro aqui, não fica nada entre eu e o paciente. Então, eu até fico assim, cruzo as mãos e fico ouvindo o que o paciente está falando. Depois dele falar tudo o que eu começo a anotar. Ou, às vezes, a consulta é tão cheia de informações e tão dinâmica que depois que o paciente sai que eu vou anotar a consulta. É só falar para o secretário, segura aí, não entra o próximo que eu vou anotar a consulta. Então, porque se você ficar com o olho grudado na tela do computador fazendo as anotações, isso vai cortar o vínculo da consulta. Então, é muito complicado. Não fazer o paciente concordar à força com você. Se você está, por exemplo, eu dei o exemplo da sinusite. Se você acha que ele tem uma tosse, se você acha que é sinusite, não vai ficar fazendo ele, você vai perguntar, por exemplo, a sua dor de cabeça piora quando você abaixa. Você tem, a hora que deita, começa a ter tosse, não é? E fica praticamente constrangendo o cara a concordar com você. Tem um exemplo aqui bastante interessante, até contei na aula de manhã para o pessoal da clínica, uma moça de Parapuã, perto de Adamantina, ela havia ligado no consultório falando que tinha um diagnóstico de leishmaniose, uma pessoa muito humilde, com pouco dinheiro, e que se adiantava ela ir ao consultório se eu conseguiria interná-la e dar andamento no tratamento. Expliquei que realmente é algo difícil tratar a leishmaniose na rede privada, apesar de a gente conseguir, sobretudo pelo custo da anfotericina B, dependendo do caso, tem que usar anfotericina B, uma medicação que custa de 800 a mil e pouco reais um frasco, a gente usa 5 frascos por dia durante 5 dias, então, dá 25 mil reais, isso aí, que não seria pela minha parte, mas pela parte do tratamento. aí ela, mesmo assim, ela falou, não, mas eu quero consultar com ele. Aí ela veio, ela tem tosse seca há 3 meses, emagreceu 17 quilos, tem um hepato e um esplenomegalia, aí botaram na cabeça que era a leishmaniose e acho que toda a anamnese, tudo que era feito era voltado para a leishmaniose, sobretudo porque ela vinha de uma região endêmica, mas ela não tinha outros sinais clínicos e nem laboratoriais que fizesse pensar em leishmaniose. Eu fiz um pensamento básico, tosse, febre, emagrecimento. Ué, tem que pensar em tuberculose. E aí fiz um raio-x e no dia seguinte, o radiologista já ligou no dia seguinte, ligou para o paciente também para ela me procurar, que tinha várias cavitações no raio-x dela. Então, assim, um paciente sofrendo há quatro meses porque alguém botou na cabeça que era a leishmaniose e falou para o paciente, até a médica da unidade, que não tinha mais nada a fazer pela paciente que só o infectologista poderia resolver a situação dela. Enquanto, na verdade, o médico da atenção primária é quem pode resolver um diagnóstico de tuberculose, né? Mas é que botou na cabeça e ficou tentando fazer o paciente concordar com ele. Não causar constrangimentos em relação a hábitos, alimentos, alergias. Por exemplo, uma pessoa muito humilde e você vai fazer uma tomografia que vai contraste e a gente sabe que quem tem alergia a camarão pela questão do iodo vai ter alergia ao contraste iodado. E aí pergunta para o paciente que você tem quase certeza de que ele nunca comeu camarão se ele tem alergia a camarão. Pessoa muito humilde se ela fez viagens para fora do país. Então, temos que ter muito cuidado para não causar constrangimento em relação a essas perguntas. depois de ter feito toda essa fase inicial da anamnese, aí a gente vai explorar os problemas do paciente. Encorajar o paciente a contar os problemas nas suas próprias palavras desde o início até o presente. É muito comum. eu ouço bastante o paciente chega no consultório com um calhamaço de exames e vai contar a história e fala assim ah, doutor, posso contar desde o princípio? Desde o começo? É demorado. Você fala claro, por favor, preciso que você conte desde o começo. Tem médico que já fala não, conta o que está acontecendo aí para eu tentar resolver logo. Na verdade, a gente precisa encorajar o cara a contar desde o princípio. Usar questões iniciais abertas. Posteriormente, a gente pode mudar para questões mais fechadas, porém, sem dirigir a resposta do paciente. Então, naquele início, eu vou perguntar o que ele está sentindo, o que levou a buscar atendimento e tal. Depois, quando eu chego lá no ISDA, eu posso utilizar questões mais fechadas. Por exemplo, teve febre? Sim ou não? teve dor de cabeça? Sim ou não? Teve alteração no peso? Sim ou não? Então, num segundo momento, eu posso utilizar questões mais fechadas, mas lembrar de não induzir respostas. Não assim, ah, você não emagreceu, não, né? Eu lembro muito de um colega do colégio, hoje ele é ortopedista, ele é descendente de árabe raiz, assim, ele comprava um sorvete e vinha pra gente e mostrava o sorvete, assim, depois de dar uma lambida, claro, e falava assim, você não quer não, né? Então, esse você não quer não já inibia qualquer um que fosse querer o sorvete. Então, esse negócio de inibir a resposta é real, acontece. Aí, ouvir atenciosamente, permitindo que o paciente complete suas declarações sem interrupção. Deixe tempo para que o paciente reflita sobre suas perguntas antes de responder e possa prosseguir após breve pausa. Às vezes, fica um momentinho de silêncio no consultório, se ficar, não tem problema. É um momento ali de reflexão para o paciente, para ele responder e um momento de você estabelecendo sua linha de raciocínio. Use facilitadores verbais e não verbais. Encorajamento, silêncio atencioso, não é aquele silêncio para você ficar pensando no carro que tem que levar para a revisão ou no happy hour que vai ter logo depois, mas um silêncio prestando atenção no paciente. Repetição daquilo que você falou, daquilo que você perguntou, parafraseando, interpretando, ou seja, a gente pode utilizar meios que facilitam a comunicação. Preste atenção na comunicação verbal e não verbal, linguagem corporal, expressão facial, de repente o paciente demonstra medo, demonstra angústia, ansiedade. Nas escapatórias, muitas vezes o paciente fica fugindo de te responder, então prestar atenção nisso, e nas concordâncias. Esclareça as declarações do paciente que não estejam claras ou necessitem de detalhamento. Por exemplo, eu já tive bastante situação de que não ficou muito claro quando começou a febre ou perda de peso ou emagrecimento. Aí eu falo, bom, vamos fazer um cronograma? Aqui, no dia, a gente está em agosto, você falou que começou em julho, mais ou menos, que dia é, que dia mais ou menos de julho? Ah, na primeira semana, eu lembro que era o primeiro domingo, quando começou, era bem no domingo. Aí eu olho lá, bom, primeiro domingo de julho, era, por exemplo, dia 2. Então, no dia 2 começou a dor de cabeça. Aí depois, você me falou que veio a febre. A febre, quanto tempo depois da dor de cabeça? Ah, uns 4 dias. Aí você vai fazendo o cronograma para esclarecer alguma coisa que não tenha ficado bem claro no primeiro momento da anamnese. E, periodicamente, resuma para verificar o seu entendimento sobre o que foi dito. e peça ao paciente que corrija a sua interpretação dos fatos e corrigindo se necessário. Isso eu faço com muita frequência. Bom, então, em julho, você começou com dor de cabeça. Aí, três, quatro dias depois começou a febre. Aí você percebeu que estava emagrecendo. Aí veio a diarreia. É isso mesmo? Eu entendi errado. Deixa o paciente à vontade para te corrigir. Se eu entendi errado, fica à vontade. Pode me corrigir. Então, isso é importante. usar a linguagem clara, concisa, facilmente inteligível para formular as questões e os comentários. Evite ou explique de forma adequada qualquer jargão. Então, assim, evitar um jargão, jargão médico, técnico, e se usar, explique o que é isso, mas, de preferência, evitar isso que eu estava falando aqui em cima, estabelecer datas e sequências e repetir para ver se está ficando tudo certinho. Isso eu acho bastante importante. Sobretudo a questão de linguagem técnica, isso a gente tem que fugir porque atrapalha demais o paciente. essa questão da linguagem técnica, às vezes o cara vai concordando com tudo que você fala porque ele não sabe o que você está falando e tem vergonha de perguntar o que é aquilo. Às vezes você usa o termo cefaleia, teve cefaleia? Ele vai ficar assim, tive, mas ele ficou com vergonha de perguntar o que era cefaleia, não sabia. Então tomar cuidado com essas situações. Claro que na hora de anotar no prontuário você vai escrever nega cefaleia ou refere cefaleia, mas tentar ser o mais acessível possível para o paciente. Ah, lembrei, queria comentar, eu vi um dia desses um post muito interessante que um colega colocou sobre como identificar um médico charlatão. Não sei se alguém de vocês já viu. E aí ele coloca que um charlatão usa muita palavra sofisticada, justamente para o paciente não entender e não questionar. Então tentar evitar essa questão de sofisticação desnecessária. Aí habilidades adicionais para o entendimento do ponto de vista do paciente. Explorar apropriadamente e determinar ativamente ideias do paciente, crenças, causas, preocupações relacionadas aos problemas identificados, expectativas, objetivos, quais ajudas o paciente espera para cada um dos problemas. Efeitos, como cada problema afetou a vida do paciente, encorajar o paciente a expressar seus sentimentos. Aqui tem um caso muito claro sobre isso. Tem um paciente que ele tem um problema de hernia de disco, ele foi fazer um procedimento na coluna, fez lá uma artrodese entre duas vértebras e ele fala que depois que ele saiu do centro cirúrgico, começou a cair muito o cabelo dele e a visão dele começou a ficar turva. Examinando, ele tinha também algumas hiperemias em pele que ele falava que coçava e de exame ele tinha trazido de uma nefrologista um exame falando que ele tinha síndrome nefrótica e a nefrologista falou que tudo batia com lúpus e que ele tinha lúpus, um homem de 60 anos com lúpus sem nunca ter tido sintoma antes, não batia muito. Mas a crença dele é que era depois do procedimento da da ortopedia é que tinha iniciado o problema todo. Então, crenças e causas a gente tem que saber explorar. E aí, em relação às preocupações dele, a primeira preocupação era ele me tirou do bolso a carteira de habilitação dele e falou olha como era o meu cabelo se precisar eu vou pedir para fazer uma prótese capilar é um cara todo sofisticado então não falava nem peruca eu vou pedir fazer uma prótese capilar porque eu não quero ficar com o cabelo assim e aí depois ele falou a grande preocupação na verdade era não conseguir voltar a enxergar uma vez que ele trabalha com leitura mas isso foi depois de um tempo conversando e conversando mais profundamente o grande medo do paciente era que descobrissem o que ele tinha e o porquê que ele tinha no final era uma sífilis secundária levando a uma lesão ocular a perda alopécia perda de peso a uma uveite por isso a alteração da visão e os grandes medos dele eram esses ficar sem cabelo não enxergar e que as pessoas descobrissem tanto que ele entrou no hospital pedindo para que eu não anotasse em lugar nenhum que ele tinha sífilis e ele falava para todo mundo que pegou uma infecção durante um procedimento na coluna isso a gente vai percebendo nas entrelinhas o paciente não vai chegar te contando isso mas com o passar do tempo você consegue ler as entrelinhas e consegue fazer isso perceber essas preocupações essas expectativas o que ele esperava de mim na verdade e que eu fizesse com que ele voltasse a enxergar tanto que quase nos últimos dias de internação ele falou nossa está acontecendo o que eu queria a minha visão está clareando estou conseguindo ler e pelo menos para a gente fazer o paciente encorajar expressar seus sentimentos conseguir com que esse paciente aceitasse a ajuda de uma psicóloga e aí durante a internação que foi longa porque uma neurociflis se trata por 14 dias 10 a 14 dias a psicóloga foi acompanhando e isso ajudou demais o tratamento providenciando estrutura para consulta organizar de forma clara um resumo ao final de cada linha de questionamento para confirmar o entendimento antes de passar para a próxima sessão passe de uma sessão para outra avisando explicando o objetivo ao paciente acabou a anamnese fala olha agora nós vamos fazer o exame físico o objetivo do exame físico eu quero ver se você tem alguma alteração se tem fígado aumentado se tem baço aumentado ou se tem alteração na ausculta pulmonar na ausculta cardíaca preste atenção ao fluxo na estrutura entrevista na sequência lógica e preste atenção no tempo e mantenha a consulta no foco o meu prontuário eletrônico ele tem um recurso até hoje eu não troquei de prontuário ele tinha dado já alguns problemas mas eu não troquei porque eu não achei nenhum que tivesse esse recurso a hora que você inicia a consulta ele inicia um cronômetro então a gente tem um controle perfeito do tempo da consulta a consulta começou a passar de 30 a 40 minutos é uma consulta que já não está sendo mais produtiva a não ser que tenha um problema emocional ali muito claro um problema clínico muito difícil mas em torno a gente tenta manter a consulta em média em 30 minutos não passar disso e isso é muito importante então prestar atenção no tempo porque você fica cansado e o médico fica cansado e você acaba perdendo o foco então para quem não tem esse recurso ter um reloginho ali na mesa é importante aliás não perder o foco no tempo é importante ter um paciente que com frequência ele se interna e a família leva um relógio desses despertadores de ponteiro e o deixa na mesinha de comida para ele eu acho fantástico isso porque ajuda a mantê-lo consciente das coisas é importante construir o relacionamento então você precisa demonstrar atitudes não verbais apropriadas como por exemplo contato visual expressão facial postura movimento exposição porque isso faz o paciente se sentir mais à vontade e vai se soltando se o paciente está falando e você está olhando para o canto da sala ou olhando para o computador alguma coisa você não vai fazer esse contato se você está fazendo cara que não está interessado em nada aquela fisionomia assim hum hum o paciente não vai contar agora se ele está falando e você está ali prestando atenção mostrando interesse poxa fica muito melhor para o paciente se soltar é né elementos vocais tais como volume entonação velocidade se você está falando correndo 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 com pressa poxa o cara não vai se você pega um exame por exemplo está vendo um resultado de exame opa desculpa que eu apertei sem querer de novo pronto voltou se você está vendo um exame o paciente está morrendo de medo por exemplo ver um hepatite B hepatite C HIV você vê o resultado você está lá olhando o exame e fala hum está bom não deu nada não deu nada está tudo bem o cara não vai nem acreditar direito naquilo olha que legal não deu nada HIV está negativo hepatite B não deu nada também hepatite C também não deu nada falei para você ficar tranquilo é outra coisa sua entonação vai mudar muito a confiança do paciente em você se ficar falando baixo para dentro também a questão do volume não vai ajudar muito caso seja necessário tomar notas escritas faça de maneira a não interferir no diálogo com o fluxo da informação ou com a relação eu tento dessa forma que eu falei quando eu preciso anotar alguma coisa pego o teclado e anoto ali o essencial e depois eu complemento as anotações então se necessário um rascunho ali perto e posteriormente transcreva as anotações na folha do prontuário ou no computador eu assim com o passar do tempo a gente guarda as informações na cabeça e acaba não anotando nada e depois anota no computador né mas para garantir que não vai ficar nada não vai passar nada desapercebido pode fazer um rascunho e depois anota demonstrar sinceridade apropriada né também não vamos ser exagerado né aí desenvolver na relação aceite a legitimidade da visão e dos sentimentos do paciente não julgue se o paciente tem uma crença diferente da sua se ele tem hábitos sexuais diferentes do que você julga adequado se ele faz uso de substâncias que você acha errado você simplesmente vai aceitar a visão do paciente e não vai julgar nós não estamos lá para julgar no ambulatório de infectologia a gente atende muito presidiário eu até pergunto para eles e aí o que aconteceu né por que você está lá por que você está na cadeia tal quando que você sai quando que você vai de liberdade quando que você vai para a rua mas sem julgar bater no papo para o cara para ganhar a confiança da pessoa e porque é papel nosso também às vezes poxa ninguém nunca perguntou nada disso para ele e ele quer falar mas claro que de uma forma que ele perceba que é interesse seu na vida dele e não que você esteja simplesmente especulando sobre a vida dele de curioso mas sim que você está interessado e preocupado com ele isso é bastante importante propicie suporte expresse preocupação entendimento disposição para ajudar reconheça e apoie os esforços para autocuidado ofereça parceria use sensibilidade para tratar de assuntos delicados como questões sexuais uso de drogas as questões familiares abuso abuso de relacionamento abuso sexual seja sensível a dor do paciente principalmente quando da realização de exame físico em algumas situações a gente até evita algum contato físico se o paciente está muito vulnerável naquele momento em várias situações ou eu não toquei em determinado assunto ou eu não fiz exame físico naquela primeira consulta esperei ganhar a confiança do paciente para numa segunda consulta avançar no exame físico então a gente tem que ter um bom senso para desenvolver a relação com o paciente envolvendo o paciente a gente vai compartilhar pensamentos com o paciente para encorajar envolvimento mútuo por exemplo as vezes o paciente comenta alguma coisa de filho de criança eu comento nossa meu filho fez isso também meu filho agiu de tal forma e aí o cara vai se sentir encorajado explique a razão para determinadas questões ou partes do exame físico que não estão diretamente relacionadas com as queixas por exemplo chega um paciente mulher que está com dor abdominal você vai fazer um exame torácico pede para que ela levante a blusa ou tire a blusa tem que explicar que você precisa auscultar o coração auscultar o pulmão que não dá para você fazer um exame só vendo o abdômen então explica para que a pessoa não se sinta agredida nem exposta durante o exame físico explique tudo explique todo o processo e peça permissão então muito importante isso aqui ajudando a lembrança do paciente ajudando a lembrança curada e o entendimento a gente tem que facilitar o entendimento e a lembrança pelo paciente organizar as explicações ter uma sequência lógica então usar a repetição e resumos para reforçar a explicação empregar a linguagem simples evitar jargões use em alguns casos métodos visuais figuras gráficos panfletos por exemplo tem muita gente que tem dúvida em relação a vacina de algum problema eu tenho impresso lá na minha gaveta um calendário vacinal grandão sim plastificado que o paciente está com dúvida se ele deve ou não tomar aquela vacina eu pego coloco ali na mesa virado para ele e vou mostrando as indicações daquela vacina as contra indicações quando que deve tomar então a gente deve usar métodos visuais gráficos e panfletos quando necessário principalmente quando tem que fazer alguma avaliação neurológica tem essa questão de figuras alguns testes mini-mento essas coisas que acabam precisando de métodos gráficos verifique se o paciente entendeu as informações quando você explica pergunta para ele o que você explicou peça para ele repetir nas palavras dele por exemplo olha você vai tomar esse remédio aqui três vezes ao dia entendeu como que é ah entendi ah então como que é que você vai tomar ah vou tomar no café da manhã no almoço e no jantar isso exatamente tá então é importante isso reforçar porque muitas vezes a gente acha que entendeu e não entendeu explicações e planos relacionados com as perspectivas do paciente por exemplo esse paciente que eu falei da sífilis ele estava certo de que ele ia tomar a medicação e ia resolver plenamente a questão da dificuldade de visão dele não olha você vai recuperar eu espero que você recupere mas eu acredito que não vai recuperar 100% então eu tenho que explicar e perceber bem a perspectiva do paciente e tirar alguma possível ilusão que ele tenha providencie oportunidade e encoraje o paciente a contribuir faça perguntas procure esclarecimentos expresse dúvidas responda apropriadamente se ele perguntar tem chance de ser um câncer sim tem chance de ser um câncer vamos torcer para que não seja encontrou um nódulo no fígado aí o paciente te pergunta pode ser um câncer você vai falar pela característica da lesão vamos supor que seja uma lesão que tenha uma característica olha tem chance mesmo de ser um câncer mas vamos torcer para que não seja estou torcendo para que não seja se for tem possibilidade de tratarmos importante a gente ganhar tempo e correr atrás dessa lesão o quanto antes então ser muito claro estimule o paciente a expressar suas crenças sentimentos reações quanto as informações recebidas recebidas aí chegou a hora mais difícil planejamento tomada de decisão compartilhada já foi a época do médico soberano do médico em que ele decidia tudo consultou está aqui faça isso desse jeito quantas vezes chega o paciente no consultório e fala o médico me deu essa receita mas ele não me explicou e não deu chance de eu falar que eu tenho alergia a esse remédio ou que eu gostaria de uma outra tentativa então eu não comprei eu vim aqui perguntar antes para ver se você me me explica se eu entender eu vou tomar então eu vou envolver o paciente na tomada de decisão até o nível em que ele desejar eu vou envolver o paciente no seguinte por exemplo a herpes herpes zoster eu tenho duas alternativas para tratar uma que é o aciclovir que se for um aciclovir comprimido de 200mg que é o mais fácil de achar a pessoa vai tomar 20 comprimidos ao dia durante 7 dias isso dá 140 comprimidos e eu tenho o penvir o fanciclovir desculpa penvir é a marca o fanciclovir e o fanciclovir a pessoa vai tomar um comprimido de 8 em 8 horas por 7 dias então um total de 20 comprimidos eu tenho que dividir isso com o paciente não posso eu decidir ele vai tomar o penvir ou ele vai tomar o aciclovir porque o preço do fanciclovir é 400 reais a caixa o aciclovir talvez ele consiga de graça no posto um tem mais vantagem do que o outro além da questão da facilidade de tomar quantidade de comprimido tem a questão da dor neurítica que com o fanciclovir parece ser melhor do que com o fanciclovir isso eu tomo a decisão junto com o paciente se até o final da consulta ele não conseguiu decidir o que fazer eu dou as duas receitas para ele olha eu gostaria se você pudesse que você tomasse esse mas se você achar que está muito caro não dá para comprar aí você toma esse aqui então a decisão realmente é compartilhada até o nível em que ele desejar mas por exemplo atendi uma moça com a mãe dela no sábado em que eu acredito que a mãe tenha linfoma e aí a gente tinha duas opções interná-la para aliviar sintomas até na segunda-feira e na segunda-feira essa segunda-feira dá alta porque ela tinha consulta marcada com o hematologista ou tentar aliviar os sintomas em casa e aí a moça falou olha eu estou muito atormentada para decidir qualquer coisa o que você decidir para mim está certo então chegou o limite dela é a hora de nós fazermos nosso papel porque ela já emocionalmente não estava em condições de decidir então a gente a pedido do paciente a gente acaba decidindo compartilhe as próprias ideias dilemas e pensamentos quando adequados envolver o paciente oferecer sugestões e escolhas encorajar o paciente a contribuir com suas ideias e sugestões negociar um plano de ação mutuamente aceitável principalmente em relação à tomada de medicação isso a gente precisa ter negociado com o paciente conferir com o paciente se as preocupações foram abordadas eu gosto de fazer uma listinha de problemas de repente a gente tratou lá o colesterol triglicerídeos a glicemia mas vamos supor era um homem que estava com todas essas situações mas em algum momento da consulta ele demonstrou lá que tinha um problema de disfunção erétil secundário ao diabetes e a gente não abordou esse assunto então a gente vai conferir se tudo o que ele trouxe de preocupação foi abordado ah verdade ficou essa questão então vamos ver qual a medida a gente vai tomar para resolver isso sem aquele negócio que o pessoal fala em pronto socorro uma ficha uma queixa não nosso paciente tem cada vez mais múltiplas queixas e a gente tem que tentar resolver tudo isso no nosso atendimento e concluindo a consulta nós vamos planejar o futuro combinar os próximos passos medidas de segurança resultados inesperados o que fazer se os planos não funcionarem e quando e onde procurar ajuda isso está sendo muito comum agora principalmente nessa questão do covid bom próximo passo vai ser o que vamos fazer uma tomografia vamos entrar com a medicação vamos fazer um pcr em casa você vai aferir se tiver lá uma possibilidade de um oxímetro você vai aferir como que está a tua saturação medidas de segurança o que que a gente vai fazer para ter certeza que as coisas vão funcionar e resultados inesperados pode ser que você comece a ter falta de ar comece a ter dor de cabeça tem alguma confusão e se isso aconteceu o que você vai fazer eu tenho nessa epidemia dado meu telefone para todo mundo porque olha deu errado liga para mim manda um whatsapp olha o jeito mais fácil de falar comigo é o whatsapp não adianta ficar me ligando que eu não vou atender me manda um whatsapp que eu já te retorno tem que deixar combinado ou em situações habituais eu não passo a gente não passa telefone para todo mundo vamos começar em doenças não tão graves vamos começar a tratar se por acaso não deu certo liga para a secretária aqui e a gente reagenda para você voltar antes ou se o médico não gosta de estar disponível de maneira alguma se não deu certo quando e onde você vai procurar ajuda bom era uma dor abdominal se piorar a dor abdominal você vai procurar ajuda no pronto-socorro tal isso tem que ficar bem combinado na no final da consulta tudo certo e de preferência por escrito você vai escrever lá sinais de alerta ou quando se preocupar se tiver falta de ar se piorar a falta de ar voltar a febre se tiver dor de cabeça ajuda escreve lá onde ele vai procurar ajuda porque eu já tive paciente que eu falei olha se precisar você vai lá para Santa Casa você vai lá para Unimar o paciente foi para Santa Casa e a Santa Casa internou apesar de ter uma cartinha minha por escrito que era para ele internar na Unimar e três dias depois eu fiquei sabendo que ele estava internado na Santa Casa então realmente a gente tem que fazer e reforçar reforçando os pontos necessários para o fechamento resumir rapidamente a consulta e conferir no final se o paciente está de acordo e confortável com o plano se está tudo tranquilo isso aqui parece muito teórico de repente você fala ah Rodrigo você está de zoeira que você faz tudo isso numa consulta sim a gente faz tudo isso e precisa ser feito para maior segurança de sucesso do tratamento ainda explicações e planejamento quantidade e tipo de informação você vai oferecer informação até o ponto que o paciente quer ou consegue receber e tipo de informação que o paciente consegue receber já teve situação de a gente dar informação de uma forma muito simplista e de repente a pessoa fala não eu sou biomédico pode explicar tranquilamente então a quantidade de tipo de informação a gente tem que avaliar bem avaliar necessidade individual de informação e não sobrecarregar o paciente com informação demais e nem sonegar informação para o paciente tem que saber fazer isso na medida certa claro que isso a gente vai aprendendo com o tempo essa aula de hoje é mais uma troca de experiência não é nem uma aula para vocês ficarem preocupados com prova com nota não é uma aula para passar um pouco de experiência pessoal sobre os atendimentos tem essa tabelinha aqui que são elementos essenciais para o sucesso da consulta médica deixa eu ver eu acho que eu dividi aqui em partes menores primeiro construção do relacionamento médico-paciente realização adequada da abertura da anamnese reunir informações relevantes sobre o paciente e sua doença entender corretamente o paciente e sua perspectiva compartilhar informações com o paciente promover um acordo com o paciente a respeito dos problemas de saúde e do seu manuseio e promover um fechamento adequado para a entrevista médica e depois para o planejamento e enfim era isso que eu tinha a passar para vocês espero ter contribuído a aula assim que eu conseguir deixar a gravação tudo certinho eu coloco no youtube e deixo o link no class para vocês para vocês tchau 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 Tchau, tchau.